Eu entro na sua mente e depois faço um retorno A novinha é experiente, ela prefere os cachorros Eita menina tesouro, nas pistas é percebido Ela e o bonde pesadão já atracou de melis Tem umas que a mesma fita, tem outras medidas Só que aqui com os vilão, elas viram bandida Tem umas que a mesma fita, tem outras medidas Só que aqui com os vilão, elas viram bandida Aí eu chamo ela assim ó Vem bandida, vem bandida Tu finge que me ama e eu finge que acredita Então vem bandida, vem bandida Tu finge que me ama, nós finge que acredita Vem bandida, vem bandida Tu finge que me ama e eu a mesma fita Vem bandida, vem bandida Eu entro na sua mente e depois faço um retorno A novinha é experiente, ela prefere os cachorros Eita menina tesouro, nas pistas é percebido Ela e o bonde pesadão já atracou de melis Tem umas que a mesma fita, tem outras medidas Só que aqui com os vilão, elas viram bandida Tem umas que a mesma fita, tem outras medidas Só que aqui com os vilão, elas viram bandida Aí eu chamo ela assim ó Vem bandida, vem bandida Tu finge que me ama e eu finge que acredita Então vem bandida, vem bandida Tu finge que me ama, nós finge que acredita Vem bandida, vem bandida Tu finge que me ama e eu a mesma fita Vem bandida, vem bandida Tu finge que me ama e eu a mesma fita DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Vem bandida, vem bandida Vem bandida, vem bandida Obrigado.